Uou, 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 uou Uou, 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 uou É o DJ Pedro no sol E a merda da CP Eu tô apaixonado nela Branquinha, dole, azul Levei pra conhecer a favela Desses cada bico em viela Tudo faço com ela Uns cobiça mais útil para conquistar Em cada rolê que tá, tem histórias pra contar Dois amores, uma paixão, eu e o foguetão Dois amores, uma paixão, é grau de meiotão Dois amores, uma paixão, já sabe tá Vou acelerar, só pra ver no que vai dar E se os coxa tentar, é fuga Adrenalina e emoção, é o que move o coração Então pega o foguetão e voa Vou acelerar, só pra ver no que vai dar E se os coxa tentar, é fuga Adrenalina e emoção, é o que move o coração Então só pega o foguetão e voa É fuga Eu tô apaixonado nela, branquinha, dole, azul Levei pra conhecer a favela Desses cada bico e viela, tudo fácil com ela Dois amores, uma paixão, eu e o foguetão Dois amores, uma paixão, é grau de meiotão Dois amores, uma paixão, já sabe tá Vou acelerar, só pra ver no que vai dar E se os coxa tentar, é fuga Adrenalina e emoção, é o que move o coração Então pega o foguetão e voa Vou acelerar, só pra ver no que vai dar E se os coxa tentar, é fuga Adrenalina e emoção, é o que move o coração Então só pega o foguetão e voa É fuga Eu tô apaixonado nela, branquinha, dole, azul Levei pra conhecer a favela Desses cada bico e viela, tudo fácil com ela Uns corpos pra mais lutei para conquistar Em cada rolê que tá, tem histórias pra contar Dois amores, uma paixão, é o que move o coração